Hugo, quem está te dando isso mesmo? Chico, fica aqui na frente dele. Quando fazer coisa do que o melhor Putin está fazendo o que ele se أam accept Crowd? Acrição da fronta para ele em 54 minutos. Acrição da fronta para ele. Mancini, banacem, banac Experience, banac이야! Mas representa, banac 그래, é isso mesmo! Mas táira! Mais pra lá, mais pra mim, mais pra mim. Mais pra lá, mais pra mim, mais pra mim. Mais pra lá, mais pra mim. Mais pra lá, mais pra mim.